E eu estou aqui com a presença do pastor Samuel Silva, ele que reside em São Paulo, mas está fazendo uma visita aqui a nossa cidade, aqui no sertão, em Cajazeiras, ele é pastor da igreja Batista do Povo, local que nós estamos aqui, como vocês estão vendo aí nas imagens, qual o propósito, qual o propósito da igreja Batista do Povo, para as pessoas que não conhecem, não ouviram falar, mas agora vão ter essa oportunidade, à vontade. Muito obrigado, obrigado Fernando por me receber mais uma vez, o nosso primeiro encontro aconteceu há cinco anos atrás, aqui na cidade de Cajazeiras, enquanto eu fazia uma pesquisa, então foi um prazer conhecê-lo e desde então, a gente, quando vem aqui, a gente sempre conversa ou troca algumas mensagens por telefone, quero saudar também a todos os nossos ouvintes, tá bom, prazer imenso ter vocês conosco aqui. O sertão nordestino nos atrai, mas para a gente entender essa palavra igreja, nós precisamos voltar um pouquinho, não é, à Grécia. A palavra igreja significa aqueles que são tirados para fora, e os líderes da cidade na Grécia, quando eram os anciãos da cidade, quando a cidade tinha um problema, os anciãos saíam da cidade para discutir os problemas da cidade. Então, para mim, igreja é isso. É alguém que é tirado para fora, mas que discute e propõe soluções para a cidade. Então, a igreja batista do povo, ela tem essa dinâmica, ela tem essa vocação, ou a igreja de Cristo tem essa vocação. Buscar o bem-estar do ser humano, promover o bem da cidade, buscar a paz e a prosperidade para a cidade, onde a igreja está, onde a igreja existe. Essa é a nossa vocação principal. Então, como mensageiros da Boa Notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, nós sempre buscamos o bem do ser humano que foi feito, criado, a imagem e semelhança do Criador. Pastor Samuel, eu queria que o senhor passasse aqui para todos os nossos telenautas e telespectadores, as obras que a igreja batista do povo vem realizando atualmente lá em São Paulo, está certo? Mas que também, nesse trabalho em conjunto com as igrejas aqui do Nordeste, também está sendo realizado, está certo? Essas obras que a igreja faz, está certo? Levando em consideração, sempre, sempre, focando o bem-estar do cidadão. Olha só, Fernando, nós temos assim uma multiplicidade de ações que nós fazemos, que nós realizamos. Por exemplo, para nós a vida começa no ventre da mãe. Então, nós oramos por aquela criança que é gerada. Quando aquela criança nasce, nós vamos à nossa equipe do KIDS, do KIDS CIPLOS lá de São Paulo, prepara todo um presente, vai visitar aquela família, aquela mãe, que teve o seu filho recém-nascido, aquela família, leva um presente. Nós temos um treinamento, que nós chamamos de Summit, que é um treinamento que acontece, é o maior treinamento de liderança do mundo, chamado Summit. Ele acontece em 750 cidades do mundo. Então, nós temos esse evento anual, nós realizamos esse evento na cidade de São Paulo, há alguns anos atrás, para 1.300 oficiais, oficiais de alta patente da Polícia Militar. Agora, no mês de abril, nós realizamos esse mesmo evento, exclusivamente para cerca de 350, 400 diretores, coordenadores dos presídios do Estado de São Paulo. Nós trabalhamos através da ABCP, que é a nossa associação, tirando homens em situação de rua. Nós vamos na sexta-feira, oferecemos uma refeição, um sopão. Sábado pela manhã, oferecemos um banho, uma roupa nova, damos um café. Se aquela pessoa quer sair da situação de rua, nós as encaminhamos para uma casa de recuperação. Passou o período da casa de recuperação, o que é que nós fazemos? Nós trazemos essa pessoa para uma casa de triagem e ali nós damos treinamento, encaminhamos para o mercado de trabalho e assim por diante. Aqui no sertão, aconteceu algo fenomenal. Quando eu fiz a primeira pesquisa no sertão em 2015, novembro de 2015, depois voltei para plantar a igreja em São Bento, aqui no sertão da Paraíba, que é a capital mundial das redes. E ali fomos no Quilombo. No Quilombo, nós fizemos as seguintes ações. Nós construímos um mini-museu e o sonho do Francimar, inclusive um beijo aqui para todas as pessoas lá do Quilombo, a nossa igreja, todos os cidadãos lá de São Bento. Nós construímos um mini-museu, construímos um centro histórico e construímos também o espaço do turista lá no Quilombo. Então, o Quilombo que estava praticamente esquecido, porque essa era a fala do Francimar, mas como pode? Tanta gente aqui, vocês vieram de tão longe para nos atender e eu falei para o Francimar a seguinte frase. Receba isso, Francimar, como uma expressão do amor de Deus para o seu coração. E sabe o que é que aconteceu? O Quilombo com tendas, lá de São Bento, hoje ele está no roteiro do turismo sertanejo. Então, as mulheres que produzem seus artesanatos, elas já foram para várias exposições. Então, a igreja batista do povo está envolvida com tudo isso. Nós olhamos o ser de maneira integral. Nós procuramos pregar o evangelho, mas também procuramos atender as suas necessidades físicas, psíquicas e emocionais. Tem uma frase, e aí eu vou encerrar essa fala, um homem chamado William Booth. William Booth é um britânico, fundador do Exército da Salvação. Ele tinha um lema, Sopa, Sabão, Salvação. No século XVIII, XVII, XVIII, quando houve a Revolução Industrial, muitas pessoas saíram da zona rural e foram para a zona urbana. Então, muita gente morando na rua, o William Booth tirava as pessoas da rua, dava uma sopa, dava uma roupa, e depois apresentava o evangelho. Isso significa que a igreja local, seja ela qual for, ela tem que olhar para o ser humano de maneira integral, além das quatro paredes, e influenciar todos os segmentos da sociedade. É isso que nós buscamos sempre.